Música Vendas, mercado segue aquecido em fevereiro. A Beiva, quase 70% das associadas já estão habilitadas no Inovar Auto. A Nef, entidade prevê novo recorde no saldo das carteiras este ano. Lançamento, chinesa Dili chega ao Brasil em agosto. Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Música As vendas de veículos seguem aquecidas em fevereiro. A Fena Brava divulgou os dados do Renavan, referentes aos 11 primeiros dias úteis do mês. Foram emplacados 150.900 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume é 4% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Na comparação com a primeira metade de janeiro, o resultado é 4,6% menor. Os carros mais vendidos no começo de fevereiro foram o Volkswagen Gol e os Fiat Palio e Uno. O recém-lançado Hyundai HB20 surpreendeu e ocupou a quarta posição no ranking. Somados os números acumulados do ano até a metade de fevereiro, houve expansão de quase 12% nas vendas sobre o mesmo intervalo de 2012, para 462 mil unidades. Boa parte das empresas associadas à Beiva já estão habilitadas no Inovar Auto. Com o novo regime automotivo, os importadores independentes poderão trazer um volume de veículos do exterior, sem pagar o adicional de 30 pontos no IPI. Essa cota é calculada com base na média de importações dos últimos três anos de cada empresa. Este volume tem teto de 4.800 unidades por ano. Audi, Mazda, CN Auto, Kia e Via Itália são as associadas da Beiva ainda não habilitadas. A entidade aponta que o atraso foi causado pela burocracia para obter o documento. Além disso, a matriz de algumas empresas levou mais tempo para analisar as metas de eficiência energética, que é uma das exigências do Inovar Auto. A gente está muito contente com essa possibilidade do governo nos dar de ter carros com o IPI menos majorado, não majorado, de 55, porque isso vai ter efeito imediato em vendas, em aumento de recolhimento de impostos, empregos e consumidores felizes. O saldo das carteiras de financiamento de veículos deve alcançar novo recorde este ano. A previsão é da ANEF, Associação das Financeiras das Montadoras. A entidade prevê crescimento de 8% sobre o resultado do ano passado, para 217 bilhões e 700 milhões de reais. Em 2012, o saldo fechou em 201 bilhões e 600 milhões de reais. O saldo de crédito para aquisição de veículos encerrou o ano passado com participação de 4,6% no PIB do país. O ano de 2012 foi um ano muito bom para os bancos de montadora. Nós aumentamos expressivamente o volume de contratos de financiamento e duas coisas contribuíram para isso. Primeiramente, de forma mais impactante, foi a redução do IPI para a venda de veículos. Isso trouxe muito mais clientes de volta para o mercado. E também, paralelamente, a redução das taxas de juros, que permitiu que os bancos de montadoras atuassem ainda mais com taxas subsidiadas que estão pelas respectivas montadoras. Isso fez então que o volume de financiamento dos nossos bancos associados crescesse de uma forma muito expressiva. A chinesa Dili começa a vender seus carros no Brasil a partir de agosto deste ano. A operação comercial da marca será feita pelo grupo Gandini, que já conduz os negócios da Kia no país. A empresa lançará um hatch e um sedã que serão montados na fábrica da Nordex, no Uruguai. Vindos de lá, os carros não serão sobretaxados com um adicional de 30 pontos no IPI. A distribuição será feita por 20 concessionárias exclusivas. A empresa espera vender 1.500 carros no Brasil este ano. O grupo Gandini nomeou Ivan Fonseca e Silva como presidente da Dili para o Brasil. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto